Gente, olha só, são 11 horas e 47 minutos, o ministro da Justiça Flávio Dino afirmou que a Polícia Federal fará a segurança dentro do aeroporto de Brasília durante a chegada do ex-presidente Jair Bolsonaro, prevista para amanhã. Em contrapartida, Dino disse que a Polícia Federal não tem competência legal para fazer a segurança na parte de fora do aeroporto. A gente vai conferir um trecho agora. A Polícia Federal não pode fazer segurança externa ao aeroporto. No aeroporto, sim, nós faremos, mas se o senhor olhar a Constituição, que é importante nesse caso, e é um pedido que eu faço ao senhor, o senhor vai verificar que a Polícia Federal faz segurança aeroportuária, marítima, etc., a Polícia Administrativa. Nós não podemos fazer. Está ocorrendo uma reunião na Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal e convidada pelo Secretário de Segurança Pública do Distrito Federal e nós estamos participando para delimitar as atribuições de cada um. A Polícia Federal vai agir de acordo com a lei. Eu lamento, mas eu não posso atender o seu pedido de descumprir a lei. A Polícia Federal vai cumprir a Constituição e a lei. Quem faz policiamento fora do aeroporto é a Polícia Militar do Distrito Federal. Está na Constituição. E, como o senhor disse, o senhor disse literalmente, não queremos mais quebra-quebra. Então é uma questão apenas do líder e dos liderados se comportarem, que eu acho que não vai ser nem preciso que haja polícia lá. Deixa eu começar pela Antônia. Nesse caso, Antônia, como é que você vê essa chegada amanhã? A gente pode esperar muita gente? Gente, na boa, do fundo do meu coração, eu acho isso uma egotripe sem precedente, sabe? Eu acho que se é para voltar, volta quieto, porque vai dar tumulto, vai dar confusão. E aí muita gente que vai faltar o trabalho amanhã para receber Bolsonaro. E aí é tumulto e confusão, e tumulto e confusão, e o país não anda. Eu fico para morrer com essas coisas. Vai voltar? Volta quieto. Diz que vai chegar às sete horas, mas chega meio-dia ou uma da tarde, enfim, ou não diz nada. Eu acho isso um desserviço para todos os lados. É gasto daqui, é gasto daqui lá, e é uma briga. Vamos brigar de um outro jeito, meu pai amado. Amanhã vai ser um tumulto. Se eu estivesse em Brasília amanhã querendo voltar para casa, ou tendo uma reunião, eu ia me lascar toda, porque o Bolsonaro está chegando, porque o aeroporto virou um caos sem precedente, enfim. Ai, meu senhor, eu queria ter dinheiro para ir embora desse país. Olha, o ponto é o seguinte, o Bolsonaro, ele quer essa foto, né? Essa situação que a Antônia está trazendo, ele quer essa foto. E na minha percepção, o Flávio Dino quer outra foto, que é a foto da confusão. Eu acho que, assim, eu não sou um jurista para dizer até onde... Que tipo de confusão? Só para entender. Se ele faz questão, ou eu não sei qual que é a obrigação do governo federal, não sou jurista, então tem uma certa limitação. Mas por um bom senso, faria sentido sim garantir uma certa segurança na área externa do aeroporto, para evitar qualquer tipo de... Olha, eu vou... Tem, tem direito. Para qualquer tipo de situação que possa vir a gerar violência, de repente aparece ali a torcida da esquerda, de repente ali aparece... Então a gente não sabe o que vai acontecer. Eu acho que amanhã, eu acho que a chegada do Bolsonaro amanhã é uma reflexão muito interessante, principalmente para essa oposição que quer tentar ficar um pouco mais inteligente. E não esses radicais que a gente tem que ficar aplaudindo. Desculpa, eu acho que é isso. A gente tem que entender amanhã se pelo menos ele realmente se mobilizou, se ele pensou em outras estratégias, ou se ele realmente era aquele cara inocente que a gente via e tentava talvez encontrar ali um parâmetro para ele poder navegar. Mas, óbvio, diante de tudo aquilo que a própria Fontenelle trouxe, eu acho que ele deve ter se articulado muitíssimo bem. Ele não ia lá no país, ou sabendo de absolutamente tudo o que está acontecendo, ele não ia dar a cara dele a tapa e colocar o peito dele ali para tomar tiro, né? Então ele deve estar sabendo exatamente o que está acontecendo. Ou vocês acham que não? Não, eu posso só falar uma coisa para vocês? Eu só acredito que o Bolsonaro volta quando as portas do avião entrarem em automático. Eu também. Só. Até lá eu estou um pouco na dúvida. Eu também. Isso dito, tudo que a gente está assistindo... Você acha que dá porque é primeiro de abril, ou sábado? Não, porque eu não sei realmente se é interessante para ele voltar. Eu tenho dúvidas em relação a... Mas você não acha que ele se articulou muitíssimo bem para poder voltar? Vai ver um quarto lote de joias, você acha? Não, eu não sei. Eu realmente não sei. Eu prefiro agora... Vamos agora. Posso estar enganado. Pode ser que ele entre nisso. Com toda certeza, ele deve ter se articulado muitíssimo bem. Além disso, também, ele sabe exatamente o que ele deve estar fazendo. Ele deve estar sendo muito bem assessorado para poder voltar. Não simplesmente pegou, chegou no guichê e falou Eu quero uma passagem direto agora para o Brasil. Eu vou na quinta-feira. Não, acho que não foi assim. Está conseguindo nos pautar, né? Está pautando boa parte da imprensa. E a partir do momento que ele estiver aqui, vai pautar tudo. E agora, o que eu acho que chama atenção, na linha do que o Antônio estava falando, é que a gente está vendo cenas de uma política construída com base no culto a uma personalidade populista. Não é com base numa agenda, não é com base num futuro de país, num sonho do Brasil que nós queremos. E isso é um grande problema, porque não existe salvador da pátria. Não existe essa ideia sebastianista, o São Sebastião, o Bolsonaro vai voltar e aí isso vai encantar multidões e o Messias vai trazer de volta a felicidade. Ao contrário, acho que isso enfraquece. Inclusive, eu acho que o ponto da Antônia foi muito certeiro, no sentido de que se o Bolsonaro fosse responsável, fosse uma pessoa de fato comprometida, com o trabalho bem feito de uma oposição técnica, ele não ficaria criando esse circo e anunciando quando vai chegar, quando não vai. Ele falaria que ia chegar às sete da manhã e chegaria às três da manhã e pronto. E não ia ter ninguém ali. Agora, amanhã a gente deve ter aquela imagem daquelas milhares de pessoas que efetivamente ele retornar, levando ele, né? Aquela coisa que foi no passado, né? Isso que cabe também a uma reflexão muito forte, principalmente para essa turma da esquerda total, que agora a gente tem que criar uma oposição mais inteligente. E não simplesmente gerar cultos, porque eu acho que a gente não tem que ficar cultuando absolutamente ninguém. Agora, me preocupa, amanhã apareceu um grupo de esquerda, um grupo significativo de pessoas que são oposicionistas ao Bolsonaro, né? E que batem de frente ali e que possa surgir uma confusão. E mais uma vez, Flávio Gino estaria se omitindo. E eu acho que tem uma questão que esse culto à personalidade só interessa, só chama a atenção dos mais radicalizados. E para se ganhar uma eleição majoritária, para mudar a política, a gente precisa trazer de volta aquele brasileiro que está desgostoso, que não acredita mais na política, que deixa de votar, que vota em branco ou nulo, ou que nem vai à urna. Então, e como que a gente atrai essa pessoa? A gente tem que parar de babar ovo de político. A gente precisa de projetos de país.